Ê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Acorda bem cedo e senti o rosto no meu travesseiro Por tanto tempo eu esperei você Vem cá, me abraça forte, dá um cheiro, um carinho, vem brincar Pela claridade nosso dia acabou de começar Abre a janela e deixe o sol entrar Grave amor, grave amor, escreva amor Isso que eu te digo, sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor, grave amor, escreva amor Isso que eu te digo, sem você não vivo Nosso amor é lindo Chega De ficar longe eu prefiro você aqui perto Acorda cedo e senti o rosto no meu travesseiro Por tanto tempo eu esperei você Vem cá, abraça forte, um cheiro, um carinho, vem brincar Pela claridade nosso dia acabou de começar Abra a janela e deixe o sol entrar Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo, sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo, sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo, sem você não vivo Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo, sem você não vivo Vamos gravar, vamos gravar pra sempre Pra sempre, vem Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo, sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Tudo que eu te digo, sem você não vivo Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Grave amor, escreva amor Eu acho que eu sou Eu só vou, só vou Grave amor, escreva amor Se você é um livro Se você é um livro Nosso amor é livro